Há muito o que se falar enquanto se espera o sinal tocar! Uau! Aqui está a senhorita Annie! Olha pra ela! Ela é maravilhosa! Ela está vestida com perfeição! E suas joias são deslumbrantes! Vamos começar nossa aula! Certo? Vamos lá! Esses brincos lindos custam 500! A blusa custa 200! 5% de desconto graças ao meu cartão de diamante! Adicione o preço do cinto, do anel, do relógio e dos colares! Calcule o custo total das compras! Essa é uma tarefa muito difícil! Isso vai demorar um pouco! Quem resolver primeiro receberá uma recompensa! Ela precisa se preparar para a próxima aula! Evaldi terminou primeiro! Eba! Ele acertou a resposta! Aqui está sua recompensa! Um anel? O que eu vou fazer com isso? Me dê! Não, eu! Eu também resolvi o problema! Senhorita Cindy parece muito mais simples! Sem joias e sem acessórios da moda! Mas suas aulas são sempre interessantes! Pessoal, vamos fazer uma pausa! Faça um lanche e depois continuaremos! A aula se transforma em um refeitório por um tempo! Os alunos precisam alimentar seus cérebros! Mas a senhorita Cindy não vai almoçar hoje! Ela precisa economizar dinheiro! Mas a comida tem um cheiro incrível! Seu estômago dói e ela está babando! Isso é ruim! Que tal um pedaço de giz? Eca! Nojento! Teremos que tomar medidas extremas! Olha! O aluno nota 10 está batendo em alguém! Onde? Enquanto os alunos estão distraídos, você tem tempo para um lanche! O crime perfeito! Mas as evidências precisam ser limpas! Ela terá que deixar os alunos irem! Eles já suspeitam de algo! Classe dispensada! Espero que tenham deixado seus almoços! Não! Sem sorte hoje! Essa é a parte favorita da aula da senhorita Emily! Apenas os melhores alunos podem resolver isso! Quem vai responder a essa pergunta? Definitivamente não serão os alunos na frente da turma! Me envergueu essa barricada pra nada! Você não pode se esconder da senhorita Emily! Como você pode resolver uma equação quando sua cabeça está vazia? Ahn... Um? Ou dois? Talvez três? Mas e lá! Sente-se! Senhorita Emily não gosta de dar notas! É melhor apenas dar dinheiro! Evie teve muita sorte de ser vindo para a aula de álgebra hoje! Evaldi também quer tentar a sorte! Ele sabe exatamente como resolver a equação! Ótimo trabalho! Um dólar pra você! Mas será que Evaldi perderia a oportunidade de brilhar? Para cada resposta certa, a professora rica terá de pagar! Evaldi é muito inteligente! Está começando a ficar chato! Leve a mão a toda! E por favor, sente! Evaldi finalmente obteve reconhecimento! Uau, Evaldi! O dinheiro fica bem em você! Tire as mãos! É tudo meu! Bem-vindo à aula de economia! Isso tudo é tão chato! Bancos, ativos, orçamentos... Por que você precisa saber sobre o ciclo de dinheiro? Qual é o ponto? Cindy sabe o que fazer! Pessoal, só um minuto! Quem é esse? Conheça a Kevin! Ele não tem casa! Por que ele não foi para uma boa escola como você? Ele não aprendeu o que precisava para se sustentar! Kevin, conte à turma como você vive sua vida! Eu tenho uma enorme caixa de papelão! Como essa! É uma história muito triste! Ok, senhorita Cindy, entendemos! Voltemos ao livro didático! Obrigada, Kevin! Você foi uma grande ajuda! Tchau! Ah, coitado do Kevin! Acho que esse lugar precisa de um pouco de ar! Senhorita Emily também sabe uma ou duas coisas sobre economia! Pessoal, hoje estaremos aprendendo sobre o mercado de ações! Vamos direto para a prática! Ela já transferiu o capital inicial dos alunos para suas contas! Em bitcoins! O futuro é a criptomoeda! Agora vou tentar ganhar algum dinheiro! Uau! Isso é tão interessante e emocionante! Senhorita Emily não nos obrigaria a fazer nada de mal! Ela é mais rica do que toda escola junta! E aqui está o que aconteceu! Evaldi se tornou um milionário! Ele pode deixar a escola e se mudar para sua própria ilha! Parabéns, Evaldi! Você merece 10! A aula de astronomia é difícil! É difícil não dormir na mesa! Precisamos animar esse lugar sonolento de alguma forma! Steven, acorde! Essa estrela é sua agora! Boa tentativa, Senhorita Emily! Mas isso é impossível! O quê? Você não acredita? Senhorita Emily tem provas! Um certificado de estrela! Ela comprou uma pequena estrela em uma loja online ontem! Esse é o presente mais legal de todos! Senhorita Emily, isso não é justo! Por que apenas Steven conseguiu uma estrela? A professora Rica tem muito mais desses certificados aqui! Ei! Uau! Agora cada aluno tem sua própria parte da galáxia! Isso é tão incrível! Senhorita Cindy também ensina astronomia! Ela não tem nenhuma estrela pessoal, é claro! Mas ela pode desenhar o sistema solar no quadro negro! E agora o destaque da aula! Telescópios caseiros! Rolos de papelão e lentes de aumento! Aqui vamos nós, pessoal! Isso é realmente muito interessante! Bárbara ainda teve que sacrificar seus próprios óculos! E aí? Estamos prontos! Nossa Odisseia no Espaço está começando! Olhem pelos seus telescópios e encontrem a maior estrela do céu! Uau! Esses telescópios realmente funcionam! Você pode ver aquela estrela tão claramente! Mas tudo isso cheira faça! Senhorita Cindy, você está falando sério? Por quê? Um pouco de teatro nunca fez mal a ninguém! A aula de educação física é a próxima! Mas a aula de hoje não será dentro da escola! A senhorita Emily fez uma ligação! E uma academia sofisticada com equipamentos de última geração está à disposição dos alunos! Yay! Treino com o personal Draper! Não parece incrível? Todo mundo já está aqui! Dê um bom treino a esses caras! Alô, nos mãos à obra! Ela percebe tudo! E direito, Sevaldi! E Meeve, aumente o ritmo! A aula de educação física na academia é uma atividade cara! Mas senhorita Emily não poupa despesa por seus alunos! Olha como eles estão animados! A senhorita Cindy nem tem dinheiro para alugar pesos! É por isso que as aulas de ginástica acontecem bem em sua sala de aula! O principal é acreditar em si mesmo! E então as cadeiras podem ser equipamentos de exercício! É um pouco apertado, no entanto! Após o aquecimento, você pode começar a treinar! Pés na mesa e vamos embora! Vocês vão em frente e eu vou descansar! Alguém definitivamente vai se machucar! Opa! Ah! Evaldi, você está bem? Vamos jogar um jogo de bola! Senhorita Cindy, tenho certeza! Se a professora disser que está tudo bem, então está tudo bem! É uma pena! Mas a ideia dos jogos das flores acabou trapaçando! E agora uma corrida ao redor das mesas! Faça isso rápido! Ufa! Excelente treino com um orçamento mínimo! Senhorita Emily tem outra grande ideia! Uma foto de grupo como lembrança! Pessoal, vão para o quadro! Vamos! Sorriam! Bom trabalho! Mas a sessão de fotos terá que ser adiada! Senhorita Emily tem que ficar linda em todas as fotos! Então ela vai precisar de maquiadores! Um pouco de maquiagem para a galera! Pronto! Está melhor! Há todo um exército de profissionais envolvidos! Preparados? Sorriam! Digam dinheiro! Seria incrível! Senhorita Cindy também gosta de tirar fotos! Gente, que tal tirarmos uma foto de todos nós? Essa é uma boa ideia! Mas não sei como isso vai acabar! Sem maquiadores e sem fotógrafo! Vamos ficar todos juntos! X! Senhorita Cindy! Um caderno e um marcador? Você já ouviu falar de câmera? Ei! Acho que essa sessão de fotos vai demorar algumas horas! Mas a senhorita Cindy sabe o que está fazendo! Alguns minutos depois, o desenho está pronto! Isso não é exatamente uma foto! Teria sido melhor apenas tirar uma foto no telefone de alguém! Gostou do nosso vídeo sobre a professora pobre e a professora rica? Em qual turma você gostaria de estar? Da senhorita Emily ou da senhorita Cindy? Conte nos comentários! E não deixe de curtir esse vídeo! Se inscreva no nosso canal e clique no sino para não perder mais esquetes engraçados sobre escola no Trom Trom!